Olha aqui, eu queria falar rapidamente de algo que a gente já tinha antecipado aqui, a gente já tinha antecipado que o esporte seria punido com perda de torcida, ou mando de campo, ou jogo sem presença do torcedor. De alguma forma, as mesmas punições que vinham sendo aplicadas desde antes, elas seriam aplicadas no julgamento do esporte e essa seria a condenação do esporte. Acho que o microfone está aberto aí, João, acho. É, assim, gente, eu tenho falado aqui várias vezes, várias vezes, durante muito tempo, não está dando certo, não está. Está evidente que o clube tem que ser responsabilizado de alguma forma. E eu vi a declaração do presidente do esporte falando que era injusto, que o esporte não tinha nada a ver com a segurança do clube visitante, que o episódio aconteceu bem longe do estádio. E o presidente do esporte, ele não deixa de ter razão, porque a segurança deveria ser algo já pressuposto, né, já sabido que iria acontecer, que a gente vive num país seguro, que estaria tudo certo, mas não é o caso. Não é o caso. E justo ou não, injusto ou não, o clube tem que fazer parte do processo de estancarmos essa loucura que está acontecendo no futebol brasileiro. E eu dou o exemplo sempre aqui da história de objetos no gramado. Se você parar para analisar friamente, pô, cara, um bacana levanta no gramado, joga alguma coisa no gramado. O que o clube tem a ver com isso, né? De uma decisão individual e tal. Pois é, se você analisar dessa forma, o clube não tem nada a ver com isso. Mas ao punir o clube, você ajudou a resolver o problema. Você colocou não só o clube como aliado na história. Você colocou também os outros torcedores, porque tem um detalhezinho na lei. Na lei esportiva, que se você identificar o infrator, você tem a pena amenizada ou até você fica isento de culpa, de responsabilidade. Você não tem a punição. Então, quando isso aconteceu, quando isso passou a vigorar, diminuiu demais a quantidade de objetos arremessados no gramado. Por quê? Porque o próprio cara do lado do infrator alertava. Falava, olha aqui, ó. Você não pode, cara. Vai prejudicar o clube. Ó, foi ele. Foi ele. Então, eu sei que em vários momentos é injusto mesmo. E eu não vou entrar aqui na parte da responsabilidade que todos os clubes têm, ou, vamos lá, quase todos os clubes têm, que é dessa relação com torcida organizada, de alimentar, muitas vezes, financeiramente, com prioridade de ingressos, com distribuição de ingressos, uma galera que vai para o estádio disposta a matar ou morrer. Eu estou deixando isso de lado, porque essa é uma outra relação que precisa também ser aprofundada. Estou falando da responsabilidade que o clube precisa ter para que ele seja parte da solução também. Inclusive, está no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, essa responsabilidade da segurança do time adversário, inclusive, no transporte, no trajeto, entre hotel, entre concentração e estádio. O esporte pegou oito jogos com portões fechados, 80 mil reais de multa, e não vai adiantar absolutamente nada. Nada. Porque a gente teve um atentado, uma tentativa de homicídio, não tem um cara preso. E aí é importante a punição para o clube, para que o clube, no seu estado, cobre a polícia, cobre o Ministério Público. Se o esporte fizer uma campanha forte aí, com a ajuda de Náutico de Santa Cruz, para o estado do Pernambuco. Se os clubes de futebol do Pernambuco se unirem, para o estado. E, de novo, o que eu tenho falado aqui há tempos, hoje é o Pernambuco, é o esporte. As vítimas são o Fortaleza. Mas poderia trocar o nome esporte, o nome Fortaleza, por quaisquer outros dois clubes de séries A e B do futebol brasileiro. Podia ser Bahia, Corinthians, Flamengo, Vasco, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Juventude, Vitória. Poderia ser qualquer um. A bola da vez, o caso da vez é esse. E, enquanto o futebol não entender isso, que precisa se mobilizar, precisa se unir, porque daqui a pouquinho vai morrer um jogador, vai morrer um técnico, vai morrer um dirigente, vai morrer um atro, vai morrer um jornalista. Porque torcedor morre toda hora. E isso não sensibiliza mais ninguém. Torcedor morre toda hora. Não tem um cara preso, velho. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Então, olha aqui, não vai adiantar nada a punição. Ela é, sim, se você analisar por um espectro injusta, mas ela é necessária. Eu até falei aqui para vocês, outro dia o esporte foi jogar no Maranhão, em São Luís, se não me engano. E teve, ou foi no Piauí, foi na Copa do Nordeste. E ele foi jogar como visitante, e torcedores do esporte que moram lá na cidade, foram ver o jogo com a camisa do esporte, e eles não sabiam que o esporte estava preventivamente punido, e não puderam entrar no estádio com a camisa do time. E aí você para para pensar, pô, o que esse cara, que mora em outra cidade, que vai lá matar a saudade do time, que tem a oportunidade de ver o time jogando lá, o que ele tem a ver com o atentado, com a tentativa de homicídio, que aconteceu no dia 22 de fevereiro, lá em Pernambuco? Ele não tem nada a ver com aqueles 80, 90, 100 criminosos. É injusto, sim, mas é necessário. Mas é necessário. E eu vi muita gente falando, Pô, mas esse tipo de punição só acontece aqui no Nordeste, com o clube do Nordeste? Olha, gente, muitas vezes o Nordeste, os grandes centros são protegidos, e o Nordeste, o Norte, outras regiões que não tem tanta mídia, são prejudicadas em vários momentos. Mas, cara, tem toda hora. A gente teve punição aí recente para o Santos, a gente teve punição recente aí para o Vasco. A gente tem punição toda hora, toda hora, toda hora. E eu acho que não adianta, nesse momento, a gente ficar olhando para determinado clube, para determinada competição, para determinada região. A gente precisa é se unir, porque isso acontece em todos os lugares. Todos os lugares. E as punições também. Toda hora tem time do eixo sendo punido com perda de mando de campo, tendo que jogar com portões fechados. E não adianta nada. Não adianta nada. O tribunal precisa urgentemente rever essas punições. Os clubes precisam entender melhor essa história. Porque não está dando certo.